O Viagra, usado para os homens por questões de ereção, ele pode aumentar o tempo que os homens têm ereção? Ou seja, os homens podem prolongar a sua relação sexual utilizando o Viagra? Olá, pessoal! Dr. André Matos, urologista em Curitiba, professor de urologia da Universidade Federal do Paraná. Bem-vindo a esse canal. Todas as semanas, novos vídeos sobre saúde do homem, sobre saúde da próstata, sobre saúde sexual. Eu recebi essa pergunta, essa pergunta é bastante frequente no consultório, que é se eu utilizar Dr. André Viagra e eu consigo ter um sexo mais prolongado? A resposta é depende. Depende por quê? Porque o Viagra, ele é um remédio, o nome do sal chama Sildenafil e ele é um remédio que é um vasodilatador. Ele sim é um tratamento muito eficaz para problemas de ereção e ele facilita quando os homens usam o Viagra e tem um estímulo sexual, ele facilita o aparecimento da ereção e até a permanência da ereção. Bom, então André, se isso significa que eu vou ter uma ereção mais prolongada? Sim, pode ser verdade, o Viagra pode prolongar o tempo de uma atividade sexual, mas a gente precisa lembrar de um ponto bastante importante, que é quando os homens têm a ejaculação, eles têm o orgasmo e a saída de líquido, eles ejaculam, a ereção vai embora, a ereção cessa. E o Viagra e outras medicações usadas para a ereção, muitas vezes não são suficientes para manter a ereção desses homens. Então, alguns homens têm o problema de ejacular mais rápido e aí o Viagra ou os remédios para a ereção podem não ser os remédios mais adequados para tratar o problema nessa situação, nesse exemplo. Então, o que é o ideal? O ideal é sempre conversar com o seu médico, com o seu urologista, para conseguir ter uma avaliação adequada e entender aonde é o ponto frágil e de que forma isso deve ser tratado, se é uma questão da ereção, se é uma questão da ejaculação ou se tem a ver com outras situações, como por exemplo, falta de desejo ou alguns ajustes que o casal precisa fazer. Pessoal, obrigado pela atenção e até as próximas semanas, os próximos vídeos aqui no canal. Um abraço! Tchau! Tchau!